O Espírito em Análise com André Marouço Você certamente conhece pessoas que passam ou passaram pela depressão. Assim como certamente deve ter ouvido frases como Depressão é coisa de quem não tem o que fazer. Ou depressão é frescura. Ou ainda, isso é fraqueza, falta de Deus e assim adiante. Para os Espíritas então há mais um motivo para julgar o depressivo. É um obsediato. A ignorância ou a falta de caridade para com as pessoas depressivas certamente parte da falta de conhecimento da verdade, também explicada em João 8, 32. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra depressão deriva do latim depressus, que significa aterrado ou abatido. Segundo essa etimologia, podemos concluir que uma pessoa depressiva está aterrada, ou seja, impedida de enxergar a solução para os seus problemas, a superação de seus desafios. E seguindo essa linha etimológica, pode-se ainda afirmar que esse aterramento leva ao abatimento. A partir dessa explicação, pode-se dizer, mas então, remova essa aterração, acabe com esse abatimento? Será que é tão simples assim? Andar de bicicleta, nadar, dirigir, são atos que bilhões de pessoas fazem com tranquilidade e desenvoltura. Por outro lado, me lembro como foi difícil para mim aprender a fazer essas três coisas que hoje parecem tão simples. Ou seja, se para uns a vida parece ser tomada de coloridos e convites para a superação das dificuldades, para outros ela parece enfadonha, pesada, cheia de desesperança. Podemos fazer uma analogia sobre respirar, um ato executado com tranquilidade por quase todos os indivíduos. Agora, peça a uma pessoa em crise de asma ou portadora de efisema que respire. Mas talvez você diga, acontece que ali há uma disfunção das vias aéreas e pulmonares? Para isso, pode-se dizer que boa parte das vezes há no depressivo uma disfunção da neuroquímica cerebral. A depressão é um distúrbio emocional, uma síndrome ou um conjunto de sintomas que afetam principalmente a área afetiva emocional. O depressivo apresenta uma tristeza patológica, um estado de fraqueza, irritabilidade, alterações de humor que podem, em consequência, causar uma diminuição do rendimento profissional ou uma limitação na vida social do indivíduo deprimido. Depressão não é frescura ou falta de ter o que fazer, é doença. Gera sofrimento, má qualidade de vida, baixa autoestima e às vezes a morte. Seja com o surgimento de outras doenças que se deram a partir dos efeitos da depressão sobre o organismo psicobiofísico ou mesmo através do suicídio. E para aqueles que julgam que depressão é coisa de gente obsediada, a literatura espírita psíquica trata de muitos casos em que a obsessão nem sempre é a causa da depressão. Por vezes ela é o efeito, ou seja, a associação psíquica entre depressivo obsediado e obsessor se dá em função de que a partir do estado depressivo há a abertura para a associação espiritual de baixa frequência. Não dá para dizer se quem nasceu primeiro foi o ovo ou a galinha, ou melhor, foi a obsessão ou a depressão. Allan Kardec trata do tema especificamente no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, quando fala da melancolia. Os Espíritos superiores dizem que às vezes o estado de tristeza profunda e apatia é do Espírito que aspira à felicidade e à liberdade, mas que, ligado ao corpo que lhe serve de prisão, se cansa em vão os esforços para escapar. Essa é uma das explicações. Mas há as desordens orgânicas, há traumas que ainda não foram superados e que recorrentes, a partir do inconsciente, emprestam ao depressivo os pensamentos de que tudo está ruim e ainda pode piorar. O fato é que, se a doença é grave, por outro lado, hoje pode-se contar com uma série de tratamentos e que quase nunca deveriam ser isolados. Ou seja, se o depressivo está em tratamento farmacêutico, é de mistério e importância que não ouvir de os tratamentos espirituais, as leituras edificantes, o passe magnético, que se utilize dos tratamentos psicanalíticos e psicológicos, o divã é uma bênção para o conhecimento da verdade interior, aquela que verdadeiramente liberta. E, por fim, há sim, em grande parte, o desejo sincero de libertar-se das agruras e desafios de estar encarnado em um planeta tão atrasado e tão apegado às questões ilusórias da materialidade. Mas, se estamos na labuta de vencermos a nós mesmos, creamos firmemente que tudo tem uma razão de ser. E que, não por acaso, um dos mais belos sermões de Nosso Senhor é o das bem-aventuranças. Em um trecho, Nosso Senhor diz, Bem-aventurados os que sofrem por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Se Deus é justo e bom, a justiça nos visita com o objetivo único de nos libertar das amarras milenares que nos prendem na materialidade do mundo de provas e expiações. Está doendo? Aguenta só um pouquinho mais. Mas não aguenta calado e inerte. Expresse a sua dor aos que te amam, a um bom profissional do psiquismo, especialmente a Deus. Fala com Ele de tuas dores e decepções e, por fim, aguarde, trabalhando para si e para a coletividade no trabalho que puder e aguentar fazer. Se a cruz está pesada, tenha a certeza de que ela é a catapulta para o próximo nível evolutivo. Cuide-se. Você merece.